O que é o Gugu Sem Medo? Os homens vieram juntos e se enfrentaram logo na primeira fase do torneio. Na modalidade é para ou ímpar, regra limpa, com premiação desse torneio de R$ 25 mil, torneio de nosso amigo Gugu Sem Medo. Nesse domingão, 17 de março de 2023, desculpa, 2024, desculpa. E pelo jeito aqui entendi muito bem dessas regras e já estão soltando a mataria dos meninos aí. Pela primeira vez, essas duas feras passando no canal Eliano Sobral. E logo mais tem jogo Baianinho e Malá versus Maicon de Teixeira de frente. Eu estou ganhando R$ 20 mil aqui pelo desafio do nosso amigo Gugu Sem Medo, no torneio do nosso amigo Gugu Sem Medo. O grande desafio dessas duas feras, um veio da modalidade do bolinho e o outro do paruímpa. Olá, Pedro. Olá, Pedro. Olá, Pedro. Olá, Pedro. Não vieça um pau lá com o povo. Não tem mais, ele não tem mais de um prédio. Agora, boa noite. Cai, Cai, Cai. Cai, Cai, Cai. Cai, Cai, Cai. Cai, 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 Cai. Vamos lá. O Vinícius foi a mano já de 13, tá pelo sete, e o Queijiro aqui tentando matar aquele seis, tá com quatro bolas a um, matou uma bola, vamos ver que vai botar o Queijiro, né? Se ele não mexer naquele set exato, não esquece de mexer naquele set do Vinícius. Não conseguiu diretamente, mas através do bolão, deu um pouco de sorte ali e desarmou a bola. E aí? jogou muito bem o Vinicius fui armando aquele set ele está pensando ali o que a gente vai fazer o jogo está mais favorável do Vinicius, mas como tem o Aiz no final pode dar para qualquer ruído o que a gente vai fazer o時 que a gente vai fazer a notícia Mais uma vez, jogou muito bem ali o queijeiro, porém, deu um ponto de sorte que o sete ficou de frente para o Vinícius Matata. Ele tinha que arrematar o sete depois do treze, já armando exatamente o samba dele, e já armando o matando o treze, já para armar o Aiz. Exatamente isso que ele fez. Vamos lá já, por essa bola, o Vinícius, vamos ver o que vai aprontar aí o queijeiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vem para o outro. Olha Eu pensei que você não ia conseguir acertar essa jogada Mas conseguiu do jeito que você pensou Do jeito que você pensou, você conseguiu Que sorte O que gerou aqui Ficou na situação bem difícil Para o Vinicius Ele só cegando na bola Vamos ver que já pronto a roupa Ou seja, ele tem que cobrir esse as Até considerou Até considerou a bola Faz um a zero o Vinicius Pronto Só cegando na bola Só cegando na bola Só cegando na bola Só cegando na bola Beleza Acalma Um pouco na outra partida Dá para o gol Três a quatro Livre Calma dentro Certinho Vamos lá Três a quatro Tocão e Tonto Maicon de Teixeira de Freitas Vai arregaçar o homem hoje Olha para as cabeças Rapaz cabeça Viu? Vamos lá. Ainda pela primeira fase do torneio do nosso amigo Gusto e Medo, essas duas foram se enfrentando dois amigos na disputa aqui deste torneio de 25 mil reais. Viro matando as pelotas. Não levou muito a sorte porque não caiu aquela outra bola. Está bem aberto o jogo para o Vinícius, pode fazer um estrago danado. Não levou a tentação de queira, ficou ali. Esse nove foi cobrindo o doze, estava bem armado, desarmou um pouco, mas está muito favorável ainda. O jogo paga. O jogo paga. Que jogada do Vinícius. O jogo bem aberto mesmo. Os dois jogos estão muito favoráveis. O Vinícius está mais favorável ainda. Passou a bola ao queijeiro e a bola ainda não cai. Agora, vou dizer que está bem favorável mesmo agora para o Vinícius. Só lembrando que a modalidade para o ímpar, regra limpa, diretamente aqui do grande torneio do nosso amigo Gusto e Medo. Que jogador, Vinícius. O nome é do Vinícius. Vamos lá. 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 Já não dá mais para ir no quatorze lado. Vai estar jogando aquele quatro. Abre aí, a trinta e passam. Vamos lá. Vamos ao Tom. Tom de GQ. O Tom é o Tom de GQ. Quem sai? Tom de GQ. Abre aí, o Tom de GQ. O Tom é o Tom de GQ. O Tom é o Tom de GQ. O Tom é o Tom de GQ. Vamos lá. Sentada na trinta e envia o Patrini. Patrini, Patrini, Patrini. Mano e o Tom. Patrini, Patrini, Patrini. o início vai tentar matar esse 4 descolando esse ais não pegou tão bem mas matou o 4 agora está somente pelo ais para avançar de fase no torneio oi 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 Passar aqui e dar uma palavrinha para o organizador do maior evento de 2024, Gugu Sem Medo. Realmente a gente não se cansa de falar que realmente é um grande torneio. Fala, galerinha de todo o Brasil. É um prazer estar falando aqui no canal Eliano Sobral. E agradecer, né? Agradecer ao Eliano por ter vindo. Agradecer a vocês que estão aí assistindo os jogos do mega torneio do Gugu Sem Medo. E já lancei aí o próximo ano. São 100 mil em prêmios, né? E conto com a presença de vocês que estão em casa. A estarem fazendo parte dessa festa no ano que vem com a gente. 50 meses de sinuquinha coloquei esse ano. No ano que vem talvez vão aumentar essa quantidade. Porque se Deus abençoar vai dar uma maior quantidade de gente. E é isso, tá? Muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Siga o Gugu Sem Medo. Siga o Lourinho de Fortaleza que é um grande irmão aí que eu tenho da sinuca. Nunca joguei contra. Muita gente fala, Gugu, por que você não joga o Lourinho? Porque é um irmão que eu fiz na sinuquinha. Então, não tenho interesse no dinheiro dele, nem ele tem no meu. E é isso aí. Um abraço aí a todos. Tamo junto. Muito obrigado e parabéns aí pelo grande evento. Você é diferente, viu? Vamos lá. Pra esse grande jogo aqui entre Vinicius versus Queijeiro. Vinicius tá por esse AIS. Já vai tentando matar essa bola. Você avança de fase no torneio. Não conseguiu matar a bola. Também não armou. Então, deu a oportunidade aí para o Queijeiro. E segue o jogo. Dá uma palavra aí para o canal Eliano Sobral. Canal Eliano Sobral. Ó, a galera do canal quer mandar um abraço para todos vocês. Principalmente para o canal Eliano Sobral. Valeu? Tamo junto. É nóis. Esse é o nosso amigo, o Maico de Teixeira de Freitas. É conhecido em todo o Brasil como o Rei do Bolívia. Conhecido não porque realmente é o maior jogador de Bolívia do Brasil. Conhecido não porque realmente é o maior jogador de Bolívia do Brasil. Não conseguiu matar a bola o Queijeiro. E deixou agora para o Vinicius deixar essa bola bem armadinha. O porco, muito porco, não caiu ainda deixando de bico o bolão. O Queijeiro está daquele jeito agora. Ou mata ou morre. Se eu não filme, ninguém acredita nessas coisas. Enquanto se deixou para você que já iria considerar já. A bola foi lá caprichosamente e caiu no meio ali. É, mas segurou e o Vinicius lá vibrou e até considerou. Juiz, quero dar uma palavrinha aqui. Parabéns aí para os dois amigos aí que vieram se enfrentar na primeira fase. E show de bola. Parabéns para os dois jogadores. Tamo junto, galera. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva, compartilha aí os amigos. Até a próxima. Fica com Deus.